Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer um jogo de tabuleiro no tema Pokémon. E galera, esse jogo aqui foi baseado num jogo chamado Ludo, mas eu tive que fazer algumas modificações, tanto no cenário quanto nas regras, pra fazer mais sentido aqui com a nossa temática Pokémon. Ah, falando nisso, a gente tem aqui no canal uma playlist com vários tutoriais de Pokémon. Bom, eu vou deixar aqui pra você o primeiro link da descrição. Aproveita e já comenta aí pra mim qual outro tema desse universo Pokémon você gostaria de ver aqui no canal. Principalmente porque vai rolar mais um vídeo de Pokémon esse mês, né? Pokémon foi um dos temas que caiu na roleta. Roleta DIY, essa roleta aqui, se você não sabe o que é, é porque você não me segue lá no Instagram. Comenta aqui, pergunta quais foram os outros temas que caíram nessa roleta que alguém que assistiu a live vai responder você. Bom, e se você gosta muito do canal, gosta dos vídeos, gosta dos temas, dos moldes, gosta de mim, deixa aquele like biscoito aí pra me dar aquela moral e me incentivar a trazer cada vez mais coisas legais e diferentes aqui pra vocês. Qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui no box de comentários. A lista de materiais e ferramentas utilizadas nesse vídeo tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E se liga aí do passo a passo. Bom, pessoal, a primeira coisa a fazer é juntar os seis moldes. São seis deles. Eu vou deixar aí pra vocês enumerado, então você vai saber certinho qual é a sequência. Aqui esses são os moldes primordiais, por isso que eu não tenho as marcações. Mas assim, se você não quiser fazer por molde, a medida aqui é 48,5 por 48,5 e cada quadradinho desse tem 29 milímetros. Depois de ter juntado todas as partes do molde e recortado a margem, igual eu fiz aqui, ó. A próxima parte é retirar esse formato aqui no EVA de 1 centímetro. E agora eu vou retirar do molde toda essa primeira parte aqui da moldura. E agora aqui, utilizando a cola de contato, eu vou colar o molde em cima da placa de EVA. E na parte de trás aqui, pra dar uma sustentação a mais, eu coloquei um pedaço de papelão. E nas laterais eu coloquei uma tirinha de EVA também de 1 centímetro. Então vai ficar aqui com 2 centímetros de altura. Se você quiser utilizar papelão, também pode. Só não vai dar pra fazer o efeito da encosta. E agora aqui, que a base da base tá pronta, a gente vai fazer as outras bases das 3 estruturas que ficam aqui em cima. Bom, pessoal, a gente vai fazer aqui agora as lajotas menores. E eu vou utilizar esses retalhos aqui do próprio tatame. Geralmente o tatame, quando a gente compra, vem com esses retalhos aqui. Então dá pra aproveitar pra fazer tijolinhos e lajotas. No caso aqui, é o que eu vou fazer. Esse molde aqui também tá aí pra vocês, tá bom? Um quadradinho aqui de 1 centímetro. E agora eu vou fazer a textura de encosta. Eu vou usar a própria tesoura pra fazer isso aqui, ó. Eu já ensinei a fazer isso aqui. Essa aí cortando assim de forma diagonal pra gente criar algumas depressões ali na lateral. Dá pra fazer com ferrinho de solda também. Dá pra fazer com micro retífica. Dá pra fazer com estilete também. Galera, tem um outro estilo de lajota que a gente vai fazer agora. E serão 4 de cada uma, ó. É o mesmo processo, só que eu ainda não fiz as marcações. E eu vou pegar um outro quadradinho de 2 milímetros e vou colar aqui por cima pra aumentar um pouquinho o tamanho dela. Eu vou fazer a mesma coisa aqui em outra lajota, só que dessa vez, ó. O quadradinho é de 4 milímetros. Pra gente aumentar um pouquinho mais o tamanho dela. Aumentando aqui pra um de 6 milímetros. Um de 8 milímetros. E vocês notem aí que o meu EVA de 1 centímetro, na verdade, ele tem 8 milímetros. Olha só que loucura. Tá vendo ali, ó. São várias plaquinhas de EVA de 2 milímetros. Eu acho que essa plaquinha aqui tem um pouquinho mais de 2 milímetros. Por isso que tá dando essa diferença. Bom, mas isso não faz muita diferença não. O importante é que essas lajotas aqui, elas sejam maiores que as anteriores. E que elas sejam uma levemente maior que a outra pra gente criar uma espécie de escadinha. Fiz a textura aqui. Dessa vez eu fiz com a micro-retífica. Como eu disse, aí também dá pra fazer com a tesoura, com o estilete, com o ferro de solda. Você decide aí qual a melhor forma de fazer, tá bom? Bom, e agora eu vou fazer aqui a base lateral. Tô aqui com um pedaço de EVA de 1 centímetro. Que na verdade a gente descobriu que tem 8 milímetros, né? Mas tá tudo certo. Esse quadrado eu vou deixar o molde pra vocês, mas é 15 por 15, tá bom? E agora aqui mais um pedaço de EVA, dessa vez de 4 milímetros. E aqui também é 15 por 15. Qual a diferença que a gente tem esse furo no meio, que tá marcado aí pra você no molde. Eu vou colar um em cima do outro aqui, utilizando a cola de contato. E agora aqui com outro pedacinho de EVA, dessa vez de 2 milímetros. Eu vou colar aqui por cima também. E agora aqui antes de pressionar no meio, ó. Eu vou apertar aqui essa parte central pra criar, ó. Essas depressões aqui. Tá vendo aí? Mesma coisa aqui do outro lado. E agora eu vou seguindo aqui fazendo o mesmo efeito de encosta aqui nas laterais. E galera, eu vou precisar de 4 desses aqui, né? Um pra cada canto. E eu fiz um outro aqui um pouco menor, sem marcação central. Só que ele é um pouquinho mais alto. Eu coloquei mais uma camada de EVA aqui pra ele ficar um pouco mais alto. E é um quadrado de 9 por 9. Vou deixar o molde pra vocês aí também. E agora aqui essa etapa opcional, tá? Se você quiser pode fazer algumas rachaduras. Eu vou utilizar aqui o estilete, ó. E pra gente abrir um pouquinho essas rachaduras, eu vou só encostar aqui rapidinho no ferro. A rachadura vai abrir e a lajota vai criar uma leve textura. Tá vendo aí, ó? E agora eu vou montar aqui o tabuleiro, a parte central. Eu já colei aqui no formato certinho. E agora essas 4 partes, ó. Tem a marcação certinha ali pra colar. E agora aqui eu vou colocar as lajotas. E uma coisa importante, ó. É que essa aqui, a segunda, sempre do lado aqui de uma base. Ela não pode ter rachadura, tá? Porque eu vou desenhar uma seta ali depois. Então facilita se ela não tiver rachadura. Finalizei essa parte, ó. E agora aqui a gente vai colocar as lajotas que vão aumentando de tamanho. Vocês conseguem perceber? É uma escadinha aqui, ó. Bem sutil até chegar aqui. Bom, pessoal, voltei aqui, ó. Como vocês podem ver, tá tudo verde aí. Porque eu já adiantei o processo de pintura. Passei uma camada de tinta PVA verde. Qualquer tom de verde escuro aqui é suficiente, tá? E agora aqui, pessoal, eu fiz uma misturinha de cola branca e tinta verde. Eu não coloquei água, não, tá? Só cola branca e tinta verde. E eu vou aplicar aqui, ó. Camadas generosas. E agora aqui eu vou pegar daquela serragem mais fininha e vou salpicar aqui nos buraquinhos. Se você não souber o que é isso, pra que serve, eu vou deixar um link aqui pra você no card no qual eu ensino a fazer grama pra maquete de diorama. E agora eu vou continuar preenchendo o restante aqui com os flocos maiores de serragem. Aqui nos vãos eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou usar um pincel mais fininho. Terminei aqui, galera. Agora é só deixar secar. Bom, pessoal, aqui, ó. Já secou. Deixei secando da noite pro dia. E agora aqui pra fixar totalmente isso aqui, como eu sempre faço, eu vou passar uma misturinha de cola, água e dessa vez tinta também. Então aquela mesma misturinha de cola branca e tinta, agora eu coloquei um pouco de água também pra ficar mais líquida e eu vou aplicando aqui em cima. Bom, galera, terminei aqui. E agora é só deixar secar, não esquece também de passar aqui nos cantinhos, tá? Se tiver fazendo o sol, pode deixar no sol que acelera bastante o processo. Ah, e não esquece, galera, de lavar os pincéis com cola assim que terminar de usar, tá? Pra não deixar endurecer aqui. Se você quiser saber como lavar pincel, como limpar pincel direitinho, eu postei um vídeo lá no Instagram, lá no IGTV. Corre lá. Voltei aqui, galera. Tá completamente seco. E essa parte aqui é extremamente importante pra não ficar soltando serragem. E dessa forma aqui, ó, selou completamente todo e qualquer tipo de serragem que eu coloquei aqui em cima. E agora aqui eu vou colocar alguns elementos que eu fiz com o biscuit. Eu poderia colocá-los depois de fazer a pintura do efeito da grama, mas eu quero que esses elementos, eles fiquem integrados ao cenário. Então eu vou colocar os elementos e depois vou colocar mais um pouquinho de serragem em volta desses elementos. Vocês vão entender. Se você quiser aprender a fazer esse tipo de tronco, ó, é só seguir o canal 2 lá que eu sempre posto. esse tipo de conteúdo. Douglas Tonelli Miniatura, corre lá. Tem algumas pedras de biscuit grandes e pequenas. Eu sempre faço isso aqui quando eu utilizo a massa de biscuit e ela já tá ficando meio dura, não dá pra aproveitar pra nada. Eu utilizo pra fazer pedras. Também fiz uma cerquinha de EVA, ó. E todos esses elementos miniatura que eu tô colocando aqui, a maioria deles tá lá no outro canal e o que não tiver ainda é só seguir o canal lá que qualquer hora eu vou postar, tá bom? E esses objetos que eu coloquei, eles não ficaram 100% integrados ao cenário, tá vendo aqui, ó? E agora aqui, galera, mais uma misturinha, ó. Dessa vez é cola branca, tinta verde e serragem. Não tem água aqui, tá? Com o pincel eu vou aplicando aqui em volta. Terminei aqui, galera. Coloquei todos os lugares onde eu queria. E essa massinha também serve pra você preencher alguns lugares que eventualmente ficaram 100 grama. E agora eu vou botar isso aqui pra secar novamente, pra finalmente a gente pintar. Bom, galera, voltei aqui, ó. Tá tudo seco. Eu vou passar aqui um verde musgo em cima disso tudo. E aí Tchau, tchau 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 Bom galera, finalizei aqui, se você achar que tem muita informação, você pode diminuir um pouco a quantidade E se você ainda preferir, você pode fazer cada uma das bases em um elemento ou em um bioma diferente Por exemplo, gelo, neve, fogo, fundo do mar, madeira Eu já ensinei a fazer todas essas bases aqui lá no outro canal Vou deixar um dos vídeos aí no card pra vocês, é só clicar que você vai ter acesso ao canal secundário, beleza? Então galera, é um ludo pokémon, mas eu tive que adaptar algumas das regras aqui pro jogo ficar mais interessante E também pra fazer sentido com os nossos personagens Os personagens que eu vou utilizar aqui são esses aqui O Bassauro, Squirtle, Charmander e Pikachu Você pode utilizar os que você quiser Inclusive dá pra fazer outros temas também, é só adaptar E também vou utilizar as berries Eu já ensinei a fazer essas berries aqui Aliás, mais do que essas aqui, né? Eu ensinei a fazer várias outras, vou deixar o link pra vocês aí no card As berries vou deixar aqui no meio Bom, galera, e as regras são bem simples Eu dei uma leve adaptada nas regras do original Pra fazer sentido aqui com a nossa dinâmica do pokémon Então, cada um dos pokémon ali tá na sua base, de frente pra seta Tão vendo aí todos eles E você pode utilizar o pokémon que você quiser, não tem problema E pode jogar duas, três, quatro pessoas, cada um por si Ou então pode jogar quatro pessoas, ou seja, duas duplas Ou então pode jogar duas pessoas controlando cada um dos pokémon Enfim, dá pra jogar de uma infinidade de formas aí E o objetivo principal é pegar todas as berries Então o primeiro pokémon que conseguir capturar todas as berries e colocar na sua base São quatro no total, cada buraquinho desse aqui é um slot pra berry O primeiro que conseguir pegar quatro delas é o vencedor Então pra começar, joga-se o dado e o jogador que tirar o número mais alto vai começar E o restante joga no sentido horário No ludo original, você só sai da base se você tirar o número 1 ou o número 6 no dado Mas aqui eu vou abolir essa regra aí Mas se você quiser utilizar, não tem problema, não vai fazer muita diferença Só vai fazer o jogo ficar um pouco mais lento E não tem mistério algum, galera Você joga o dado e vai andando a quantidade de casas que caem no dado Terminou sua vez Quando você fizer todo esse percurso aqui, ó Der toda a volta e chegar novamente na sua base Ao invés de você prosseguir pra essa seta Você vai subir as escadinhas aqui Quando você chegar nessa partezinha das escadinhas Você pode escolher uma berry aleatória E você vai colocar ali em um dos seus slots Aí você novamente volta da base E recomeça todo o processo O primeiro que conseguir pegar quatro das berries É o vencedor Um detalhe adicional é que se você passar por algum pokémon Você ganha um dash Então, por exemplo, o Charmander tá aqui, ele tirou cinco Ele vai um, dois, três, quatro, cinco Ele passou pelo Bulbasauri, então ele joga o dado de novo Ele ganha um dash E se por acaso, ele passar por outro Nesse processo, ele ganha mais um dash Então, cada pokémon que você ultrapassar Você ganha um dashzinho Beleza? É uma regra que eu inventei pra deixar o jogo um pouco mais dinâmico Uma vez que você vai ter que dar a volta em todo o cenário ali quatro vezes Opa! Voltei, galera Comenta aí pra mim o que você achou desse tabuleiro aí Se você quer que eu faça outro jogo De repente em outra temática Comenta aí pra mim, tá? E a galera que não me segue lá no Instagram não sabe disso Mas assim, eu perdi todos os arquivos de gravação desse vídeo, cara Levei alguns dias pra recuperar Não recuperei todos Regravei algumas partes Montei com as partes que eu consegui recuperar Mas eu acho que ficou um tutorial interessante Dá pra assistir, dá pra entender direitinho Mas se algum trecho aí você não entendeu É só correr lá no outro canal Que muitos dos elementos desse vídeo aqui Eu ensinei mais especificado lá no outro canal Eu acho que eu falei isso umas 300 vezes durante o vídeo, né? Bom, o importante é que se você fizer esse aqui ou qualquer outro Tutorial aqui do nosso canal Tira aquela foto bem maneira, bem top Posta lá no Instagram e marca pra eu ver, curtir e comentar E se você é novo aqui no canal Chegou através desse vídeo, tá bem perdido Não sei o que eu tô fazendo aqui Faz o seguinte Dá uma voltinha aí pra conhecer um pouco mais aqui do nosso conteúdo Se você gostar Não esquece de se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ajudar você Eu vou deixar aqui duas playlists A primeira aqui de cima é Pokémon E a segunda aqui de baixo é só Diorama Acesse uma delas aí, beleza? Então é isso galera Obrigado por me assistir Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo